Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste reality que vocês tanto amam na internet brasileira e de Portugal. Mas antes... Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! O reality é a produção chamar alguém que já passou no canal, mascarela inteira e nós, Detetives Loures, temos que descobrir quem é essa pessoa. Toda terça e sexta tem episódio novo. Terça é dia de dica, sexta é dia de chute, se a gente conseguir cumprir o desafio nos dados. Oitava temporada, 8X, já descobrimos alguns, né? O X já eliminou alguns detetives. Assista desde o primeiro episódio, pra vocês entenderem, não perderem nada, ficarem por dentro de tudo. E se você caiu aqui do nada, assista desde o primeiro episódio. Se você está acompanhando, vamos pra mais um episódio. Vem pra cá, Detetives Loures! Carol de Moga! Hoje, vamos atrás do colar, do chute. Vamos chutar alguém ali, né? Bom, ainda estamos um pouco perdidos, mas estamos acompanhando os comentários de vocês, então continuem. Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a maratona, Camila Loures. Temos vídeo todos os dias! Sábado e domingo! Meio dia! X toda terça e sexta. Não percam! É isso! É isso aí, galerinha! E o seguinte! Hoje é dia dos nossos detetives tentarem a sorte. Será que eles vão conseguir, galera? Será que eles vão ter a possibilidade de chutar o nome no final? Fiquem aí até o final do episódio, que vocês vão saber disso. E se vocês conseguirem, Detetives, eu volto aqui no final e a gente vai lá pra Torre do Chute. Lembrando que vocês de casa podem ajudar muito comentando quem vocês acham que é. E também seguindo a Camila no TikTok, no Instagram, aqui no YouTube. Enfim, galerinha! Seguinte! Boa da semana! Por favor, se retire! Bom, é isso, galerinha! Tô indo! Boa sorte pra vocês! Fui! É! Vamos lá, né? Hoje é dia, né? Nós estamos perdidos. Talvez uma dica seria melhor do que o chute. Mas o que temos hoje é a chute, né? Porque a última foi preta, preta todo mundo usa. A gente gosta. Aqui, as dicas não são dicas. A gente fica perdido. Estamos perdidos, mas nós vamos conseguir. Ó, eu acho essa dica de cor muito mentira. Sabe o caso de quê? Se sua cor é preta, seu quarto é preto. Sim. Se seu carro é preto, sua moto é preta. Se você gosta, sua cor pra molheta é preta. Amor! Adoro, adoro. Entendeu? Então, se seu carro não for preto, X, eu vou endoidar. Isso aí. Se sua carro não for preto, X, eu vou endoidar. Fica o recado, X, fica o recado pra ti. É, Dora, vamos esperar a Câmese chegar. Vamos tentar pegar pelo menos o nome pra eliminar. A Câmese chegou. Não sei se é ser humano ou se é um anjo. Vamos, então, ao colar do chute. Vamos em busca do nosso... Tem pra eliminar alguém, né? Uma dica seria melhor, mas... Do nosso nome. Vou te mostrar hoje. É saudade. Tô zoando. Olá, detetives! Como vocês estão? Bem. Vamos ver se conseguirão ter direito ao colar de hoje? Direito ao chute de hoje? Terão que ser bons de mira e cálculo para concluir a prova. Vocês terão seis frisbees e deverão jogá-los nos copos que deixei posicionados. Se conseguirem derrubar pelo menos um copo, terão concluído a prova e garantido o direito ao colar do chute. Boa sorte, assinado, X. Eu acho que é fácil. Também nada. Depende da distância. É, isso que eu ia falar. Mas eu acho que é fácil. Seis frisbees, a gente só tem que derrubar um. É, o outro. Tem que ser matemática, porque ele falou assim, vamos ver se você é bom de mira e cálculo. Cálculo, é matemática, né? É, eu também achei que é matemática. Ah, não, gente, é calcular a prova, a distância. Ah, eu perdi. Bom, gente, nós vamos entregar tudo e mais um pouco, porque eliminar um nome agora, por mais que a gente ainda não tenha uma certeza de nada, é bom. Eliminar um nome é bom. Sempre bom, né? Ou quem sabe a gente já elimina o X. No chute master, na sorte master aí. Não, na cagada master. Enfim, eu só sei que, se vocês querem ter essas blusas que a gente tá usando, vocês podem ter, meus amores. A blusa do X no branco e no preto, a blusa do Louris no branco e no preto, moletom branco, moletom preto, blusa, enfim. Chegando o fim. Vai lá na loja, tá? Tá aqui na descrição o link e tá tendo promoção lá, que quando você compra um moletom, você ganha uma camisa. Vai, 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 vai. Morre, vai, vai. Então aproveita, vai lá e agora vamos pro episódio de hoje. Seu melhor episódio até então. Partiu. Bora então, vamos lá em busca do nosso colar do chute. Já tô vendo ele lá. Já vi ele passar lá. Aham, vi ele passando lá. Será que eu tava por ali? Vi ele passando por ali. Eita. Eita, ó, musiquinha. Uma coisa meio avatar. Jurassic Park. Jurassic Park. Jurassic Park. Acho que é isso. Olha. Tá meio bicho, né? Um ambiente. O que que eu... Passada, gente, tá muito Jurassic Park. Olha ele aí. Olha ele aí. Olá, sis. Vixe, tá sem risadinha hoje? Olha ele aí. Vixe, hoje ele tá bravo. Olha ele aí. Tá bravo? Hoje ele tá indignado. Tá tipo assim, não, né? O que que foi que aconteceu? Ó, posou de novo, gente. Tá achando... Ele é instagramável, ele. Instagramer. Já mudou de garganta que ele fez assim, ó. Ele é instagramer, ele. É, falou que vai te eliminar. Eu não. Eu não. Gente, acho que a distância é tranquila, hein? É um só. Ok. Aí eu faço do primeiro. É. Ó. Também acho. E cadê o cálculo? Eu queria entregar essa informação, mas... Eu também acho. O cálculo é esse, de primeira. Mas o Ricardo, eu tô comendo. Você quer indir um aviãozinho de papel? Você vê que aquele aviãozinho é seu. Você prometeu tudo. Cara, ela entregou um aviãozinho que não chegou perto. O X fez um aviãozinho e chegou. Não rolou. Pois bem. Temos aqui seis frisbees, né? Aí, ó, os frisbees do X. Qual que você quer, Ricardo? Qual cor que você tá sentindo que vai? Esse verdinho aqui eu já vou detonar ali, ó. Verdinho? Então, pronto. Olha, achei que ele já tinha jogado lá e ia correr. Ó, acertou, porque nós temos seis frisbees pra acertar uma garrafa. Uma garrafa. É. Então, você tá prometendo que é de primeira. Então, nós já temos que estar preparados pra correr. Porque acertou, ele vai vir. Ele tá muito perto. Ô, X, se a gente conseguir, você vai dar uns dez segundos pra nós correr? Sim. Não? Não. Você vai ser o único que não vai fazer isso? Vai ser o... Ó, então beleza. Vai ser o... Dez segundos. Deixa eu falar uma coisa com você. Você é novo. Você tem que entender como é que funciona. Você tem que dar os dez segundos. Porque senão o pessoal de casa vai achar que você é uma pessoa ruim. É. Eu fazendo um pum, 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 pressão psicológica. E eu acho que ele não tá nem aí. Tá, não. Olha ele. Dez segundos, Ti. Cinco segundos, então? Cinco. Cinco, ok. Pronto. Cinco ele liberou. Então, Ricardo. Esse cara é um carrasco, cara. Você quer que eu jogue? Você quer que eu jogue? Não, eu quero que eu. Certeza? Então, eu vou fazer uma gracinha. Ó, ele vai fazer... O Ricardo vai fazer graça ainda. Vai errar o primeiro. Gente, ele tá prometendo muito. Eu tô espaçada. Ó, ó. Ainda vou fazer uma gracinha, ó. Joga pra um lado e olha pro outro, ó. Ó. Ó, bobão. É, 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 é bobo, né? Ainda bem que ele não acertou, porque a giradinha dele ali ia atrasar total cinco segundos. Não, ele já ia virar aqui, ó. Ficou a perna aqui, ó. E ia correr. Mas ele não parou pra olhar se tinha acertado hoje. Vai. Quem vai agora, Carol? Vai lá. Ele tá de cola que eu acertar. Que aí? Então vai, Gleidinha. Vambora. Arrasa, 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 Gleidinha. Ué, ela ainda tomou mais distância, hein? Nossa, que bosta de jogar, né? Que isso, né? Meu Deus. Cara, mas é assim. Vem pra cá, Gleidinha. Vem pra cá. Eu levar aí. Eu tô sentindo confiança no Willer. Eu levar. Tô sentindo, tô sentindo. Ela, mostra o seu look. Mostra o seu look aqui pra galera. Aí. Agora faz um encobrimento pro X aí. Ó, o X tá em choque. No, o X ficou em choque com a sua força. Ele amou, ele amou. Então vai. Eu tô confiante. Ó, cinco segundos. Tava que na prova, assim, cálculo. Cálculo aqui, duas vezes cinco. Dez segundos. Ó. Ó. Isso mesmo, Eula. Dez segundos que ele tem que dar pra nós correr. Pera, amor. É pra derrubar isso aí, não, Eula. Ah, cinco, quatro, três, dois, um. Ah, carul. Não. Me pega, me pega, me pega, me pega, me pega, me pega, me pega. Me pega, me pega. Me pegou, me pegou, me pegou. Me pegou. Fair play, fair play. E a pedra quebrou. Fair play que a pedra quebrou. Mascou. Bateu forte o joelho. No. Fair Play. Olha aqui. Nossa, machucou. A pedra quebrou. Ai, a pedra quebrou. A pedra quebrou e a Carol negoçou aqui. Caraca. O que você quer que a gente faça? Te levanta ou traz um gelo, produção? Gente, se eles não aceitarem o Fair Play, me pegou. A gente não perde a Carol. Não tem mais uma vida. Aqui é Fair Play. Mas isso aqui é Fair Play. Foi pai, ó. É. Gente, o X chegou aqui. Tá apontando. Pra mim ou, Carol? Eu? Eu? Será que ele vai me pegar? Será que não vai querer o Fair Play? Aí o cara é... Não aceitou Fair Play? Esse cara é um caramba aí. Carrasco! 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 Corrá! Carrasco! Carrasco! Que não vai aceitar? Eu estou passada, gente. Tô passada, gente Ele não aceitou Ele não aceitou O fair play da Carol Ô X Eu vou preparar uma pra você Que você não vai entender nada Arruma a batilha pra ele, Ricardo Vou preparar uma pra você, que você vai cair Lá na saída Você que pediu isso que você vai ter agora É isso Você que pediu isso que você vai ter agora Vou colocar óleo diesel no chão Você vai cair Seu pilantra Vou colocar óleo diesel no chão Você vai voar lá na entrada, você vai ver Você vai de arrasta pra baixo Passada Você vai de arrasta pra baixo Gente, eu tô passada Falando que vai dar nossa hora Eu juro pra vocês que eu achei que até Até ele fechar essa porta aqui Eu tava achando que ele poderia estar falando assim É brincadeira Mas não Não Ele me eliminou Gente, mais do que nunca Agora eu preciso De vocês Me segue no Instagram A gente virando 19,6 Volta um detetive A gente virando lá no TikTok também Virando aqui no YouTube Qualquer rede social Virando o número ali ó Um detetive volta E pode voltar eu, Júnia ou Ayla Então Nos ajudem Manda o canal Manda o Instagram pra alguém Pra todo mundo aí do seu WhatsApp Pra me seguir Pra gente poder voltar Precisamos de vocês Ele tá aqui na porta aqui da boate Se a consciência não pesar A armadilha vem, hein, X Desceu, gente Tá descendo a escada Subindo de novo O que que ele fez? Ele jogou o colar no chute No meio da piscina No meio da piscina? No meio da piscina No meio da piscina No meio da piscina No meio de cada delírio Ele tá vindo aqui, gente Tá aqui na gaiola Cadê o... Aqui, tá ali, ó O que você tá querendo? Ah, é Tá me chamando? Ele tá me chamando pra fora Pesou, né? A consciência pesou, né? Mandou calar a boca Gente, a consciência dele pesou Lógico, Ayla Se não sair daqui, ó Direto de tobogã Lá pra baixo O quê? O que que é? Correr? O Brasil não se confede Gente, a consciência dele pesou muito Muito Ele chegou lá, só mandou calar a boca Falou, vai logo Tipo assim, vai embora Juro Foi fair play mesmo Foi fair play Fair play aceito Tá bem? Nossa Tá Ai Tá triste, viu? Ai Parecendo criança Nossa criança era assim, né? Ralava as beiradas, o joelho e tudo Não, o pé, ralou, o sué, ralou Nossa Nossa Bem que minha mão me mandou Você ralou E você fez o pé? Não Gente do céu Que rio? Me pegou colar já? Ele jogou lá Ele jogou assim E aí? Só que na hora que ela descendo O Ricardo pegou Correu Ah, então ele jogou e saiu O Ricardo correu Sai, pegou Ele pegou Com aquele negocinho Aham Ai, ele não viu ainda não Que nós pegamos? Hummm Só que agora a gente precisa Esperar ele ir embora Que a cara não aguenta correr Não, vou ter que esperar Agora A cara vai ter que ir, ó Eu vou ter que acabar A gente tem um papel De ver que ele pegou De uma vez Será que eu acho que ele queria fazer? Ele queria te levar A gente ia atrás Pra ver se ele conseguiu Correr atrás Que safado, hein? Ele é um safado Ele não, velho Eu acho que a consciência pesou Porque ia ser muito canalha, velho Não, ia ser o maior E ele veio aqui Ficou me zumbando Ficou assim Vamos lá Sabe o que ele queria fazer? Ele jogou no treino No meio da piscina Que sacanagem Só que fomos Isso parece Isso aí Ai, galera Não tem que esperar É, tem que esperar Ele vazar agora Porque a cara não vai Aguentar correr até lá Só que aqui Já vou vir pensando Em nomes, gente Porque Quem é carrasco Desí, porque eles caram Quem é caram Ó Assim, eu Eu, a A gente não tem Ó Ele lá Eita Ele tá lá Ó Chegou todo pimposo Ó Chegou todo pimposudo Todo pimposudo Olha Eita Ele é o dono daqui Gente, eu tô passada Ele tá se achando Você tá se achando muito, cara Pezinho no chão Que isso? Lapo Meteu um lapo Depois não Vai dar um lento Olha, X Deixa eu abrir aqui Pra falar com ele Você pode até Tá se achando Mas eu queria dizer Que parabéns Porque você foi justo Você quer palmas? Gente, eu tô passada Ele tem aqui E a palma que ele quer Assim, ó O quê? Ele pediu palmas Assim Gente, ele tá se achando Um artista Ele tá muito se achando Ele tá no filme Amigo, realmente Sua cabeça Ó Ele tá com as horas contadas Ele disse Tá com as horas contadas A cabeça dele tá tocando Tipo uma música Um filme Já tá todo Já a cabeça dele tá, velho Vê aí se ele vai descer, Carol Gente, assim Ele é um artista O reality é dele É o X Ele tem o direito dele De se achar Tudo bem Tudo bem É isso Ainda não desceu aí? Não É porque ele não vai descer Eu acho que ele vai pra torre É, sobe nessa escada aqui Ó Sobe nessa escada aqui Fica daí Vê se ele subiu Porque ele pode ter subido Pra dar a volta lá Na boate Por lá Gente, esse foi o momento dele Assim, tá? Foi o momento assim Ele deu jus ao nome do reality Ele quis assim, ó Tipo, batam palmas pra mim Muito bom E ele queria a palma de cima É É Fatada Gente, o X sumiu Não chegou aí Não passou lá pra baixo Ele tá aqui atrás aqui, ó No paredão aqui, ó Juro Dei sinal dele É Não compensa A gente Contar com a sorte dele já ter ido A gente tem que ter certeza Gente, o Ricardo falou que a torre já tá montada Então ele deve tá lá É Aquele jeito que ele se acha Ele vai ficar aqui no QG aqui esperando, ó Bom QG Protegidos Agora Qual nome vamos chutar? Ó A ideia que eu tive Bento Eu sei que a gente sempre traz esse nome É só nomes Mas 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 ainda não foi, eu acho O Lipe também A gente sempre fala, mas ainda não foi Eu acho que tá mais pra ser o Bento É isso que a gente tem O Bento é melhor que o Lipe Gente É Só pra vocês entenderem aqui O Bento Deixa eu mostrar pra vocês Ele fez o vídeo aqui roubando o seu carro Não foi, Glendinha? Foi, roubando o meu carro Ele é um amigo do Luiz E aí Ele tem assim Esse mesmo mood Assim Mas Não sei A gente precisa de mais nomes aí Pra dar uma Pra dar uma Aberta de leque aí, né Mas ó Fez esse vídeo aqui, ó Vendemos o carro da Glenda Eita, o Felipe chegou Ó Esse aqui, ó, gente Tá vendo? Um pouquinho maior que eu Magro Mas não magrelo Tá vendo? E ele tem esse mood Obrigado, Deus Pelo Mood total, véi Entendeu? É esse mood Enfim Não dá pra gente pensar em mais nomes Então Vai ter que ser esse Olá Tem o colar do chute? Temos Então Me acompanhem para a torre do chute E temos o nome também Confiança, galera Confiança Aqui A Carol precisa de ir também? Não precisa Então fica aí Fica aí Fechou Vai dar certo Vai dar certo Já vai abrir a janela aqui Pra você ver a gente abraçando ele Já vai comemorando Vai dar certo, galera Você é louco É um chute muito bom, senhor Só não vou falar Que eu tô com aquela confiança De nós todos chutarmos de lá E não correr Porque é o primeiro Claro É o primeiro chute Então assim Até a gente entender O nível que a gente tava lá Naquele penúltimo X Que a gente tava dando O chute era desesperador Porque a gente te dava Sem confiança nenhuma Entendeu? Hoje não pode ter sobriva Não pode Jamais na humildade Humildade Um sinal Um sinal pra zero Desesperador Isso Vamos se descobrir agora Viu, vovão? Ele é tudo cozido Gente, ele é muito cozido Você tá tocando filme na cabeça Da cabeça dele Ele tá no filme dele Boa noite, detetives Pode fazer o chute dessa noite Bom O nosso chute de hoje Eu que vou fazer Porque uma vez Ele vendeu meu carro O nosso chute Nossa, isso é verdade Você tá Mas eu não sei se é Ih, meu filho Já deve estar longe Olha ele aqui Eu? Eu não posso ter E aí? É ele? Não sei É? Não sei Vai ficar lá assim Gente, eu saio correndo Ele vai ir pra trás Ele vai chegar Pelo do lado Ali, você tá Passou ali, ó Passou Ele vai passar aqui Ele vai entrar por aqui Ele vai passar lá? Não, cara Eu achei que ele passou lá atrás Então Então Ele vai entrar por aqui, ó Por trás Ah, tá Ele ali, ó Ele ali Ele vai fazer a pose dele Ele vai fazer Vai, tira a máscara Não é? Não é Tá bonitinho Nossa, Deus Cadê a pose, X? Gente Faz a pose É Olha lá Quase que ele fez Bom, deixa o like se você ainda não deixou Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Se perdeu, faça a parada toda, Camila Loures Temos vídeo todos os dias Sete horas Sábado, domingo Sábado, domingo Beijo X toda terça e sexta Não percam Terça-feira Vamos atrás de mais uma dica Porque eu tô chocada, viu? Não é ele mesmo Agora eu acredito Agora eu acredito que pode ser aquele X Pode ser o X daquele vídeo Cinquenta Vinte e quatro dentes Ah Agora pode ser Porque esse vídeo sempre é à tona E nunca é Nunca é Pode ser que agora seja Sabe o que me entristece? Porque pode ser Tem cinquenta Bom, gente Enfim Carolzinha Cuida Porque terça-feira precisamos de você, hein? Gente, valeu Ótimo episódio Não é Mas pelo menos ninguém é eliminado Até o próximo episódio E tchau Tchau